Os carros incendiados foram atingidos na parte do motor, bombeiros foram acionados, mas os moradores conseguiram conter as chamas. O ato típico de vandalismo aconteceu aqui na rua Tibete, quase esquina com rua Dinamaca, no Jardim Batistão, em Campo Grande. Um dos veículos atingidos foi este aqui, que ficou parcialmente destruído. O dono tinha acabado de chegar em casa e foi chamado por um vizinho que viu fogo no veículo. Cinco minutos após que eu entrei, eu escutei o vizinho do lado gritando. A minha esposa me chamou e disse que o carro estava pegando fogo. Quando eu saí aqui, o carro estava incendiado, um outro vizinho já havia quebrado o vidro para abrir o capu e a vizinha da frente já estava com a mangueira tentando apagar o fogo. O outro carro foi este, que estava a 50 metros do primeiro. Os vândalos ainda teriam atacado um homem a 100 metros daqui, na avenida Nazarissilfe. Inclusive, teve um rapaz aqui que reclamou que ali embaixo, ali na avenida de baixo, três caras pegaram ele e tentaram bater nele e botar fogo no carro dele. Os atos acontecidos logo após o jogo da seleção brasileira são típicos de vandalismo. Quebraram o vidro e abriram o capu. Então isso parece ser vandalismo, né? Mas a PM já foi acionada, né? Por enquanto não tem nenhum suspeito, claro. Não, por enquanto não, ninguém viu nada, só viu a chama, os vizinhos viam a chama, mas assim, viu alguém, ninguém viu.